Ninguém me contou, eu estava lá, vivenciei e valeu como registro histórico jornalístico que poucos podem incluir no currículo. A cidade de Buenos Aires, que possui quase 3 milhões de habitantes, repentinamente teve que acolher mais de 5 milhões de torcedores argentinos numa comemoração épica que nunca ocorreu no país com essa magnitude e certamente entra para o repertório mundial como uma das mais importantes comemorações no reinado do futebol. Ainda me pergunto perplexo como foi possível abraçar tantas pessoas em tanto curto espaço de tempo e depois, também, numa agilidade que impressiona, conseguir a façanha de retornar com as pessoas para os seus lares sem que nenhum caos fosse instalado. Olho no olho, a resposta é simples. Los hermanos, mesmo com tremendas dificuldades econômicas, neste momento fizeram o dever de casa e possuem uma invejável rede de transporte de massa. Com base nos trens, no metrô, que mesmo em tempo de penura, funciona contento, principalmente com as rodovias que têm quase quatro pistas, todas elas, para escoar todos os veículos que foram a Buenos Aires.